E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre beleza e autoestima. E ainda teremos novidades em procedimentos estéticos mais buscados na atualidade. A nossa entrevistada será a esteticista Priscila Frizon. Não é isso, Pri? É isso aí, pessoal. Não percam. Este sábado a gente vai estar falando aqui sobre estética, beleza, autoestima para nós mulheres e também para os homens que se interessarem, que é um assunto muito legal. Então não percam. A gente te espera. Até sábado.